Fala pessoal, tudo tranquilo? Aqui quem fala é Alexandre Weber e dessa vez eu quero mostrar para vocês mais um deck bem diferente, bem diferenciado, que é o Simic Slivers ou Simic Fractius em português. E essa lista aqui, acreditem ou não, ela fez 5-0 nas mãos do maior especialista de Fractius do universo, que é o Cristiano, o Hunter BR, e ele fez esse 5-0 um tempo atrás, acho que faz umas 3 ou 4 semanas atrás, eu me surpreendi muito com esse resultado, fiquei bem curioso para saber como essa lista vai jogar, e hoje finalmente eu lembrei que eu tinha que montar essa lista, e agora eu vou mostrar para vocês sobre isso. Vou falar uma curiosidade para quem não sabe sobre o Cristiano, o nick dele no Magic Online é Hunter BR, e para quem não sabe, o nick dele, o Fractius, nossa eu não consigo fazer essa piada, não, beleza, mas eu ia falar que o Hunter Sliver, o Fractius Vermelho, foi dado nome em homenagem ao Hunter BR, mas essa era a piada que eu não consegui fazer. Mas enfim, vamos falar aqui sobre a deck tech. A deck tech desse UG Fractius, o Simic Fractius, ele vai muito na ideia de Flash, ele vai muito na ideia de, apesar de serem criaturas, apesar de ser um deck de criaturas, vai tentar fazer muitas coisas no turno do oponente. Então, por isso que nós estamos utilizando aqui o Quick Sliver. O Quick Sliver é duas manas, uma mana verde, um barra um, ele tem Flash, que é Lampejo, em português, e quando ele está no campo, todos os Fractius na tua mão, e na mão do oponente, tem Lampejo, então eles podem serem baixados em qualquer momento, em que tu possa fazer uma mágica instantânea, né? Então tu pode fazer o Quick Sliver no passe, e a partir daí tu pode deixar sempre os Fractius ali com essa mana aberta, pra poder, como é que eu posso dizer, baixar as criaturas no final do turno do oponente, e é claro, né? Isso também possibilita a utilização de counters nesse deck, como, por exemplo, o Prohibit, que anula a mágica de custo 2, e se tu pagar o Kicker pagando duas manas a mais, né? Duas normal pra anular uma de custo 2, e paga mais duas, anula uma mágica de custo 4 ou menor. Então tem o Prohibit, que tu pode deixar aberto, tem o Memory Lapse, que tu anula a mágica e coloca no topo do deck, ao invés de colocar no cemitério, né? Então pode atrasar ali um turno o oponente, e essas duas counters, né? Tem uma coisa em comum, que é o custo, né? Ao invés da counterspell, que custa duas manas azuis, essas anulações custam uma azul e uma genérica, ou seja, uma flexibilidade muito maior na questão da mana. Então tem isso, né? Além disso, né? O deck também tá utilizando das chemtrips azuis, né? 4 pre-ordem, e 2 brainstorm pra seleção de cartas, né? Card selection, pra tu não fludar, e também pra tu achar os terrenos no início da partida, então é muito importante. Também nós temos aqui algumas remoções, né? Proporcionadas pela cor azul, sendo elas 3 cópias de snap, que volta uma criatura e desvira 2 terrenos, e também o echo em trufe, que tu volta uma permanente, que não seja terreno e todas com o mesmo nome, né? Pode atrasar ali a vida do oponente. Então bem interessante, né? Outras coisas que chamam a atenção são os próprios fractos azuis, né? Que tá sendo utilizado 3 winged sliver, que é um fractos muito forte até, 2 mana sendo uma azul, 1 barra 1, e todos os fractos ganham voar. E também tem o shadow sliver, 3 mana sendo uma azul, 1 barra 1, e todos os fractos têm sombra. Pra quem não sabe, a habilidade de sombra, ela é uma habilidade antiga do Magic, mas essa habilidade faz com que as criaturas com sombra, elas só possam ser bloqueadas por criaturas com sombra do oponente, ou seja, elas vão ser praticamente imbloqueáveis, porque tem pouquíssimas criaturas com sombra. Porém, essa habilidade de sombra, ela tem um drawback, né? Ela tem um lado negativo dela, que as criaturas com sombra, elas também só podem bloquear outras criaturas com sombra. Ou seja, tu faz com que os teus fractos, eles sejam completamente imbloqueáveis, mas ao mesmo tempo eles também não podem bloquear, né? Então tem essa vantagem barra desvantagem, e tem o custo ali de 3 mana. É uma evasão muito forte, né? Principalmente se o oponente tiver algumas criaturas com voar do lado do campo dele, mas também tem esse drawback de não deixar as criaturas bloqueando, que pode ser relevante. De fractos verdes, nós temos, como eu falei pra vocês, o Quick Sleever, que dá fleche, tem o Gem Hide, que faz os fractos adicionarem mana de qualquer cor. É importante também, né? Pra deixar essas manas sempre abertas. E é claro, né? Os 8 Lords, né? 4 Predatory Sleever e 4 Muscle Sleever também, pra pumpar os fractos, né? Deixar eles grandes, pra bloquear bem, bater bem. E 4 Virulente Sleever também, pra dar o Poison 1. Então toda vez que um fractos der dano, se tiver um Virulente Sleever, tu vai colocar um de Poison, e isso vai acumulando, né? Se tu tiver 2 Virulente Sleever, tu vai colocar 2 de Poison pra cada fractos que bater, e isso é bem forte, né? E a última carta do deck aqui, uma Distante Melody, tu escolhe um tipo de criatura e compra uma carta pra cada permanente desse tipo. Então, tu vai escolher fractos e vai comprar bastante carta, possivelmente, né? E tem também um Metallic Sleever aqui, perdido, que é um fractos de um artefato, né? Uma mana, um barra 1. Então, ou seja, ele conta pra todas essas... esses pumps, pra adicionar mana, pra ganhar voar. E é uma criatura de custo 1 a mais, pra não deixar o deck tão pesado. No sideboard, nós temos Fada Macabra. Eu não tenho muito o que explicar em relação ao sideboard, já que eu acho que o foco principal é mais o main deck, né? Mas tem 4 Fada Macabra, 2 Paz Momentânea, né? Pra tentar parar os decks mais agros. 2 Weather Day Storm contra a Burnie. O deck GW, Fractos, ele costuma ter Prismatic Strands, que é muito boa contra a Burnie, mas aqui, nesse caso, tá utilizando 2 Weather Day Storm. Porque a Prismatic, por ela ser utilizada do cemitério, tu pode utilizar um Wind Away muito bem, porque daí tu coloca a Prismatic no cemitério. Enquanto a Weather Day Storm é uma carta um pouquinho mais potente contra a Burnie. Além disso, tem 4 Blue Elemental, né? Pra não perder de Burnie mesmo. 1 Echo Entruth, 2 Anul. E vamos jogar uma partida aqui, vamos ver como é que o deck vai se sair. Então, vamos ver se tem alguém na fila aqui. Não tem ninguém na fila pra jogar. Vamos fazer o seguinte, então. Vamos criar e vamos esperar alguém aqui entrar, né? Eu espero que não demore muito, mas, enquanto isso, a gente vai dando uma olhada no deck. Mas, basicamente, é isso, né? Enquanto a gente vai procurando a partida, a gente vai comentando mais algumas coisas, né? Quero saber de vocês, né? Obviamente, o que vocês acharam também sobre o deck. Eu acho que algumas coisas que dá pra colocar, talvez, seja Bounciland, por causa do Snap, né? Porque com a Bounciland, por exemplo, se tu usar umas duas Bounciland, se tu tiver uma no campo, tu pode voltar uma criatura do oponente pra mão e desvirar três Lends ao invés de dois, né? Então, isso pode ser uma forma de rampar um pouquinho. Pode ser bom. Claro que a Bounciland, ela não costuma ser muito boa com counters, de maneira geral. Mas ela pode te ajudar a achar a mana pro Distante Melody e também pra outras questões como essa. Enquanto a gente vai tentando achar a partida aqui, eu espero que seja uma coisa não muito breve, né? Falando também sobre os efeitos de embaralhar, nós temos três Ash Barrens e uma Terramorphic Expense, né? Pra acompanhar bem o Brainstorm. Pra quando tu fizer o Brainstorm e tu conseguir colocar essas duas cartas que tu colocou no topo, colocar elas no topo do deck e embaralhar, né? Com uma dessas cartas. E vamos então entrar aqui na partida. Deixa eu desejar aqui um Good Luck and Have Fun. E essa mão aqui a gente vai equipar, né? A gente vai equipar na força aqui do Pre-Orden. O Pre-Orden é uma carta que ela permite a gente equipar mãos de um Lend de uma maneira mais tranquila, né? Então o oponente começou aqui de Abundante Growth. Será que é um GW Auras? Tá com um pouco de cara de GW Auras, né? Mas vamos ver como é que vai ser de fato. Agora. Vamos ver, vamos ver. Pesou outro Abundante Growth. Ok. Ainda não conseguimos identificar. De fato, né? GW Auras mesmo. Agora a gente vai fazer uma Pre-Orden aqui. Vamos ver o que... Vamos ver se a gente acha o terreno, né? Tá, beleza. Achamos o terreno. Esse Muscle Sleeve aqui, eu acho que eu vou ter que... Colocar pro fundo. Vou colocar pro fundo aqui, porque eu tenho que achar mais terrenos. Vou ter que achar mais terrenos. Eu vou colocar aqui o Metallic Sleeve no campo. E vamos passar, né? Vamos passar. O jogo não tá muito bom pra gente, né? Se por acaso a gente conseguir colocar esse Prohibit pra anular alguma coisa do oponente, talvez seja bom. Mas é que eu acho que ele vai fazer alguma aura chata agora, né? Tipo o Material Armor, por exemplo. E deixar a mana aberta pro Prohibit acaba não sendo tão útil assim, né? Infelizmente, o Prohibit não anula a mágica de custo 3, né? Será que talvez nesse deck não seja melhor usar Mana Leak? Fico nessa dúvida. Dependendo da situação, pode ser, né? Eu imagino que seja uma possibilidade possível de acontecer que Mana Leak seja a boa. Beleza. Eu acho que eu coloco... Eu não sei se esse Pre-Ordem aqui vai pro topo ou pro fundo. Tenho as minhas dúvidas. Acho que vai pro fundo. Vamos pegar a Floresta, né? Pra deixar o counter aberto. E vamos passar o turno. Pode é que agora a gente sabe, né? O Auras, quando tem essas 3 manas, ele costuma ter uma aura de 3 manas. Ou seja, uma aura que o Prohibit não anularia, né? Por isso que eu acho que o Menna Leak nessa situação aqui seria bem melhor. Em algumas outras situações também, né? Então é uma coisa a se considerar, eu acho. Né? Mas tem a chance dele, sei lá, tentar alguma aura de uma mana. É, mas não foi o caso, né? Não foi o caso, infelizmente. E vamos tomar 7 aqui, né? Provavelmente perdeu o jogo, consequentemente também, né? Porque agora a gente não tem muito mais o que fazer, não. É, aqui não funcionou muito bem o Prohibit. A gente até conseguiu achar as manas, né? Pra tudo. Ó, o Quick Sleeve era um pouco atrasado. A gente até conseguiu achar as manas pra tudo, mas... Ficou faltando, né? Um pouco. Bom. Teoricamente... Deixa eu ver aqui. Se ele não fizer nenhuma aura, eu consigo dar triple block aqui no Glade Cover. É uma situação bem difícil de encaixar, né? Mas a gente tem aqui a possibilidade de um triple block. Caso ele não faça mais uma aura de três manas, né? Que é uma possibilidade também bem real. Vamos deixar o Comune with Gods. Vai pegar uma de Locloak. Ok. A gente vai tentar bloquear ali. Vamos lá, então, né? Vamos pegar de surpresa aqui. Vamos lá. Não, é o ideal. Até porque ele já tem esse outro Glade Cover Scout aqui na mão, né? E ele já tem o Armadillo Cloak também. Mas, né? Tentar aqui dessa maneira. Ser um pouco feliz aqui nesse jogo. Se por acaso eu achar um terreno, acho que pode ser uma boa também. Eu posso deixar... Posso baixar alguma criatura e deixar o Prohibit? Ou deixar o Prohibit pra quatro manas também? Várias opções. Que vai voltar a dois rancores também, né? A gente tá tentando o nosso melhor aqui, mas tá difícil. Tá difícil. Ah, ele deu Mutagenic. Beleza. Tá. A GG, que não tem volta. Vamos, então, para o Sideboard, né? Nós temos os Anul do Sideboard, que eu me lembro, que a gente acabou de falar sobre. Pode ajudar. Então, tem o Echo Entruth. Tem o Anul. E tem o Moment's Piece, né? Como cinco cartas úteis pra colocar aqui no post-side. Vou tirar algumas coisas não tão boas, na minha opinião. Por exemplo, o Distante Melody. Os próprios Snaps eu acho que não tem muito alvo. E o Distante Melody é um pouco lento. Talvez. Tô com dó de tirar o Distante Melody. Esse Shadow Sleever não acho ele muito bom, porque o que dá voar acaba sendo melhor na invasão. Ele é um pouco pesado, então eu vou tirar ali. E eu tenho que tirar mais uma carta. Talvez... Deixa eu ver. É, talvez a própria Distante Melody, né? Mas dá um dó de tirar ela. Acho que eu vou tirar um Pre-Ordem aqui. Não tenho tanta certeza se é o certo a se fazer. Eu posso segurar o jogo. Daí a Distante Melody comprando bastante carta pode ser algo relevante ali pra partida. Então vamos testar esse plano de side bem louco aqui também, né? Escolhi a começar. Ok. Vamos equipar essa mão. Olha lá. Essa mão aqui tem bastante counter, né? Começar aqui com a Terramorph. Vamos passar o turno. Mesmo se ele fizer alguma criatura com Hexproof, eu acho que não seja um problema tão grande assim, né? Beleza. Fez ali um Abonite Growth. Tranquilo. Vamos pegar uma Floresta. Aqui seria tão bom ter o Fractis com Flash. Eu acho que dá pra usar quatro do Fractis com Flash nesse deck. Porque ele é muito, muito bom, sabe? Nesse deck aqui. Tem que ir por set também, né? Terreninho virado, tá? Passou? Olha. Aqui não vai entrar criatura a mais, né? Meu senhor. Não vai entrar mais criatura aqui. Só se ele achar um Dispel, né? Eventualmente. Ou achar duas criaturas também, né? Tem isso. Tá. Vamos tentar aqui. Eu acho que ele tem... Eu acho que ele tem duas criaturas. Ou Dispel? Será? Pode ser Dispel também. Mas eu acho que o mais provável é duas criaturas, né? Ah, eu acho que Abonite Growth a gente vai deixar. Ah. Passou. Esse Fractis é o que a gente tava precisando, né? Muito bom. Ó, vamos fazer o plano do deck aqui, hein? Cara, é divertido. É divertido um plano assim de Fractis, né? Isso sem não fizer nada aqui, né? É, porque a gente pode começar batendo. Pode começar a bater agora. Um por turno. Daqui 21 turnos a gente mata ele, né? Face, face. Beleza. Tinha que ter uns... Uns Lords aqui agora. Mas 21 turnos aqui é safe, né? Eu dei que tem um monte de criatura, né? Não tem como não achar. Gut Shot. Ah, e é foda, né? Vamos deixar, né? Vamos deixar. Vamos deixar. Seis na mão. Passou. Reduziu o nosso Clock, né? Beleza. Esse aqui a gente vai ter que esperar, né? A gente vai... Eu podia ter tentado salvar ali. Mas a gente vai ter que esperar. Tem que achar um terreno também, né? Por isso que Bounce seria tão importante nesse deck. Ó, ele tá com seis. Eu vou ter que começar a descartar antes. Mas eu posso descartar Moments Peace de boa. Beleza. Isso aqui também é bom. Justamente por... Possibilitar com que a gente consiga deixar o Counter aberto, né? Beleza. O Top Sprawl... É como se fosse uma carta morta, né? A gente não vai anular. Que cor que vai escolher, né? Isso talvez indique um pouco. Escolheu verde. Tá bom. Ele já tem dois Abundant Growth, né? Esse é um turno importante também. Beleza. Não acho ruim, não. A gente vai... Baixar o Lorde. E começar a bater. Vamos. A gente vai baixar o Lorde e começar a bater. Eu sei que esse turno a gente vai estar vulnerável. Porque a partir do próximo turno, a gente vai ter uma coisa muito boa. Que é Prohibit. E se ele tiver um Dispel, a gente tem o Memory Lapse. Pro Dispel. Mas eu acho que ele vai baixar alguma criatura aqui, né? Tá. Vamos tentar dar o Prohibit. Aqui. Seis na mão. Deu o Dispel mesmo? Beleza. É. Esse turno aqui a gente teria isso, se não... Mas tá de boa. Tá de boa. A gente tem... Eco em Truff, né? Pra matar ali. Ok. Dá uma 7-7. Tranquilo. Dá uma coisa ali também. Beleza. Dá uma 14 agora. Tá. É mais ou menos tranquilo. Eu acho que aqui a gente faz o Predatory. Tá. E passa. Três na mão. Vai bater 14, será? É. Esse turno a gente vai ter que anular alguma hora pra que não seja letal, né? Tá. Vou dar o Memory Lapse aqui. É. Ele não tem Atropelar também, né? Isso é importante. Muito importante. Spell. Beleza. Spell tá sendo muito bom aqui contra a gente. Rancor, tá? GG. Droga. Ah. O cara conseguiu jogar em volta de todos os counters, né? Eu posso ser a 1? Não. O que diz? Dois spells ferraram muito o jogo, né? A gente até tentou. A gente até tentou, mas não deu. Vamos ver o que que eu ia comprar aqui. Talvez a gente deveria ir pro... Pra anular as auras. Ou só ter baixado... Eu acho que talvez nesse turno se eu tivesse só baixado Ash Barons, talvez ele segurasse o jogo mais, né? Mas é que talvez ele já tivesse dois spells na mão. Mas foi um bom jogo, né? Uma boa partida aqui do Auras. Conseguiu... Conseguiu vir muito bem, né? Não moligou nenhuma vez o Auras. E achei bem interessante aqui a dinâmica do deck. Principalmente no G2, né? Eu ainda acho que dá pra trocar o... O counter talvez por Mana Leak. Talvez. Talvez Mana Leak seja um draw mais... Um counter mais potente ali. Até porque esse deck ele é bem agro, então vai ser bem uma coisa de início de jogo, né? Mas enfim. Espero que vocês tenham gostado do Simic Fractius Flash. E grande abraço. Digam nos comentários o que vocês acharam. Grande abraço. Até a próxima. Falou!